Ei tchau, não esquece de dar uma passada na nossa loja de camisas de MMOs com artes exclusivas e sugestões de estampa é só deixar nos comentários do vídeo, beleza? Então vamos lá! Ei tchau, sejam bem-vindos a este Impressões Gerais aqui dentro do canal E hoje a gente vai falar sobre MapleStore 2 Esse mais novo MMORPG que vai chegar aí no mercado, né? Tem close de beta agora, já tem o open beta, a gente vai voltar com o open beta dele Principalmente em live, etc, você vai ver como é que vai estar o jogo, beleza? Nesse Impressões Gerais eu vou trazer pra vocês uma síntese daquilo que eu já vi dentro da live E trazer uma opinião mais contida, mais... Pra o pessoal ver um vídeo menor, né? Pra poder ver as coisas e tal Pra apresentar tudo aquilo que eu já sei sobre o jogo E aquelas coisas que eu observei Vamos começar primeiramente com a criação de personagens Nós temos as classes Knight, Wizard, Archer, Thief, Assassin, Heavy Gunner, Priest e Berserker Basicamente a gente tem espada e escudo Magia com staff Arqueiro com um petzinho de águia O Thief que usa duas adagas Um assassino que usa duas shurikens Ou seja, ele ataca de médio range, longa distância ali também No assassino no caso Ambos ficam invisíveis aqui Temos o Heavy Gunner Com uma Machine Gun Temos a Priest Com um livro e um cetro E temos o Berserker Com a Gretzu Dentro da criação de personagens Nós temos uma criação de personagens de anime shib Temos uma criação de personagens bastante interessante Lembrando que o jogo Ele tem uma das grandes características dele É ser um jogo de customização Ou seja, você vai poder Ter diversas opções de customização Pro seu personagem pós-criação Ou seja, você tem a customização básica aqui Alguns cabelos Cores Faces Tá vendo? Cosméticos Skin É uma roupinha inicial Em cima Uma roupinha inicial Bora Aqui um sapatinho Tanto masculino Quanto feminino Nós temos aqui Uma customizaçãozinha básica Mas dentro do jogo Você vai ter Diversos outros tipos de customização Roupas Cabelos E etc O gráfico aqui tá bem ok A gente vai aqui pro gameplay agora Eu dei uma corrida na criação de personagens Pra mostrar Porque a criação de personagens é bem básica Não é nada demais O personagem é bonito É bem feito E as opções são boas Não são opções Meu Deus do céu Eu vou criar um personagem perfeito logo de início Não Mas é aceitável Pelo menos pra mim Ali está no limite do aceitável Pra você dizer assim É beleza Aqui tá tranquilo Nós temos o personagem Que pode ser movimentado Através de dois tipos de controles Nós temos os Classic Control Que você basicamente Controla como se fosse um jogo de Side-scrolling Tipo Grand Chase E etc Você controla o personagem nas setas E usa pra bater A, S, D, F, R, Q, E Entendeu? A resposta do controle tá ótima Você não é Pelo visto não é Se estiver ao ping Você se movimentar Então você se movimenta Bastante livremente Você tem uma forma de controle também Mouse em keyboard Ou seja, um point and click Você pode clicar e pode andar Anda no W, S, D E tem pra bater também Z, X, C, V Shift pra usar um Skill É... Que é... Ou seja, o jogo Ele não se... Não acho que o jogo é target Por causa desse Point and click aqui Isso aqui é só movimentação, tá? O jogo é de ação Isométrica Né? Você aperta aqui Ele vai batendo E vai batendo todo mundo Que estiver ao redor aqui Né? Como você pode ver Muito provavelmente Os jogadores Vão optar por jogar O jogo Eu acredito que a maioria Ou vai jogar Nesse esquema de controle Aqui clássico Só que Pode ser que troque As... As... As teclas, né? Pra W, S, D E... Controlar basicamente O personagem com a mão esquerda E bater com A mão direita, né? Que eu acho que é o comum Mas tem um pessoal Que já deve vir do Grand Shades Nesses jogos assim E deve estar acostumado Com esse tipo de controle Com certeza Uma boa maioria E eu aconselho você Jogar o jogo desse jeito É jogar o jogo Utilizando Gamepads Que é basicamente Você utilizar um controle O jogo está ótimo Pra se jogar com controle Eu particularmente preferi Muito jogar o jogo com controle Dá uma sensação bem legal Tá muito bom Tá muito bom Tem a... Tem a... A própria... É... É nativo Dele, né? Você não precisa De nenhum tipo De programa externo Pra poder configurar Esse tipo de situação No jogo Isso é muito bom Né? Vou pegar aqui Pelo amor de Deus Que eu tô... O controle tá desplugado Aí complica É... Onde é que pula? Meu Deus Eu tava jogando no controle Aí no teclado Eu me bananei Bom, você tem esse Climb aqui Que é bem legalzinho Pra poder... É... Ró... Ró... Literalmente Escalar as coisas Né? Aqui, ó Aqui, você vem aqui Aqui, você pode escalar Dá uma de Homem-Aranha Aqui Pra poder subir Vai ter esse jogo De ação Muito, muito melhor De se jogar com controle Com certeza Entendeu? E bem O que eu achei Do jogo até agora É... Cara O MapleStory 2 Ele tá muito interessante Em diversos sistemas Ele é um jogo De ação Isométrica E com a costume Com o controle Gamepad Já vi nativamente Nele Ou seja Ótimo Né? Porque tem que ser assim Se você tem um jogo Que tem Side-scrolling Que vem sem a customização De controle Gamepad Por natureza Já é um erro Aqui, ele acertou Dentro de diversas coisas Aqui O jogo também acerta O jogo acerta Na sua temática É... É... Mimio Shibi E anime Porque o primeiro Também é Você tem gráficos Muito bons E leves Ou seja Vai rodar Na maioria Numa boa quantidade De torradeiras E mesmo assim O jogo é bom Interessante e leve O mundo do jogo É feito por esses cubos Né? Você pode ver assim Cubos em a la Minecraft Alguns podem achar feio Mas eu acho que foi uma Boa sacada que eles tiveram Porque assim Você tem mais customização Pra quem vai fazer housing Né? Você tem quem vai construir Sua própria casa E etc É muito mais interessante Porque você vai poder pegar Um piso Uma parede Objetos O jogo é baseado Em customização Ou seja Tem customização Muitas customizações De personagem Póstumas Né? Depois de criar o personagem O cast é claro Né? O jogo é free Aí você Quer dizer Que eu acho Fantasia Também de graça É foda Né? E você também Tem a customização Do housing Do seu personagem Ou seja Fazer uma casa Do jeito que você quiser Sem ter que comprar Casas Prefeitas Isso graças A esse sistema De você ter esses cubos Né? A junção dos cubos Ficou boa Não achei que ficou ruim Em alguns jogos Esses cubos Tendem a ficar Um pouco estranhos Né? Mas esse aqui Ficou legal Ficou tranquilão Né? Tem essa musiquinha De elevador O tempo inteiro No jogo É bem comédia isso Nós temos vários sistemas Dentro do jogo Nós temos sistemas De pets É O próprio level Do seu personagem Pets Você tem calendários Seu nome de prestígio As suas habilidades É Inventário Aí você tem É Arena de PVP Você tem Minigames Para se jogar Vários tipos De games Diferentes Você também tem Dungeons Você tem Quests Né? Você também tem Coisas como Pintar Os seus equipamentos Fazer uma Fazer customização De personagens Mais avançada É Coisas de Roupas Você também tem O mercado negro Você também tem Um sistema de Life Skills Dentro do jogo Ou seja Você tem Gathering Onde você vai Coletar Minério Vai coletar Dos gatherings Você tem Minério Para coletar Minérios Você também tem Rancho Onde você vai Poder criar Animais Você também tem A criação de animais Também tem A criação de Flores E tem A criação De comida Né? Tá aqui também Dentro dos crafts Você tem A parte de Criação de Armadura Né? Smithing Você tem Handcraft Aqui Para criar Diversas coisas Você também tem Alquimia Para criar Poções E você tem O cooking Para fazer Comida Você também Tem o Lacer Que é Basicamente Sua Life Skills De criar É É Itens Para casa Né? Móveis Mesas É Camas É É Storage Eu acho que Aumentar As coisas Né? Você colocar Mais coisas Na sua Casa Decorações De parede Você tem Uns blocos Para você Montar Sua Casa Um bloco Disso Um bloco Daquilo Aí você tem Uns ranks Background Lightning Você tem Woodgrass Aqui Tá vendo? Então você tem Muita coisa Que você vai poder Criar Para customizar O seu personagem Definitivamente É um jogo De customização Um jogo Que vai estar Ali É Focado Nos jogadores Em criar Diversas Coisinhas Para ficar Bonitinhos Na fita Não somente No seu personagem Mas também Nas suas Respectivas Casas E etc Beleza? Para jogar Minigames Juntos E etc Mas você Não vai Confundir MapleStory 2 Como um jogo Casual Que não possui Uma dificuldade Dentro do seu Gameplay Já foi dito Por diversos Jogadores E por diversos Traders E por diversos Gameplays Que a gente vê Que as Dungeons Do jogo As Dungeons Mais difíceis As coisinhas Da raid As challenges As hero dungeons Não sei nem qual o nome Que eles estão utilizando aqui Especial dungeons Vai ter vários Um desses conteúdos É focado Em ser difícil Em ter Mecânicas Em exigir Que os jogadores Tenham Uma estratégia Muito mais Do que Se primeiro Chegar lá E bater Sobreviver Usar mecânicas E etc Ou seja O jogo vai ter Uma dificuldade De gameplay Para aqueles Que querem Ter um conteúdo De dificuldade De gameplay E não somente Ficar criando casinha Quem quiser realmente Jogar um jogo Com um PVE Com um certo nível De dificuldade Com certeza Vai encontrar Dentro do MapleStory Acredito que o MapleStory É o tipo O MapleStory 2 Vai ser um jogo Que só vai Desagradar Aqueles que Definitivamente Não gostem Do estilo de gráfico Anime Shib Aquelas pessoas Que olham para esse gráfico E acham infantil demais Não jogaria Porque é infantil demais Basicamente Acho que a grande Questão aqui É o jogador Que não vai querer Jogar o MapleStory Mas pelo gráfico Porque em termos De gameplay Coisas para se fazer Opções de customização De coisas para se fazer Dentro desse Arquetipo De life skills Customização E dungeons Conteúdo em grupo E etc Até mesmo Porque a quantidade De classes Está bem Abrangente Para um jogo Que acabou de lançar Geralmente A gente não tem Essa quantidade De classes Dentro do jogo Que acabou de lançar Esse é um detalhe Importante Geralmente eles Prendem classes De só 4 classes Iniciais Aqui tem um monte De classes Iniciais Então você tem Essa vantagem Também Então vai estar Agradando bastante Jogadores sim Que consigam Claro Suportar o gráfico Mais Fatilizado Né Em termos De PvP Player Não sei Como é que vai ficar A situação O jogo De início É bastante fácil O combate Mas como é um combate De ação E de side Scrolling Tendo uma quantidade De combos Bastante interessante Vai fazer com que Os jogadores Também tenham Uma certa dificuldade E quem for Bater o x1 Da vida Vai ter aquelas Coisas de combar Usar bem O seu personagem E etc Vamos ver por isso Aí também A gente vai ter que Ver isso aí Mais no futuro Se realmente vai rolar Com feedback De jogadores Que gostam Dessa parte De jogo Possibilidade Para isso O jogo tem Por causa Que ele é de ação Sai dos cronos Certo Isso já tem Possibilidade Sim O jogo está rodando Bem O jogo já tem Servidor sul-americano Então ele está Bem É Bem Coisado na fita Vamos dizer assim Para acontecer Batalhas de longa escala Eu não sei se vai ter PVP em mundo aberto Muito provavelmente Não vai ter Certo Mas quem sabe Tem alguma hora Né E diversas outras coisas Aí que a gente Também não sabe Muito bem Se vai ter Se vai ter Se não O futuro Vai dizer Mas basicamente O jogo Ele entrega Para um jogo Que está acabando Se lançado Aqui Algumas vezes As empresas Tendem a Pirangar Né Lançamento Ele está Entregando Um pacote De opções E de gameplay Bastante avantajado Na minha opinião É um lançamento Com bastante conteúdo Algumas empresas Gostam de ficar Zoando Conteúdo Né De início Podando E etc Mas parece aqui Se o jogo No Coreia Tem infinitamente Coisas a mais Do que o que tem Aqui agora Ótimo Entendeu Ótimo Eu conto com isso Para falar a verdade Geralmente O jogo Vem podado Né Então se esse jogo Está podado Então ele Com certeza Tem muito conteúdo Vamos ver Como é que vai ser Daqui pra frente Na verdade Então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado Isso aí Minhas impressões Gerais Do Maple Store 2 Para vocês Eu acho que eu falei Basicamente tudo Que eu achei De início No jogo Né E bem Espero que vocês Tenham gostado Coloca aí nos comentários O que vocês estão Achando de Maple Store 2 Se você vai jogar Muito quando lançar O Open Beta Se você não vai gostar Se você faz parte Do time Que não vai gostar Por causa do gráfico Que você não aguenta Um gráfico mais infantilizado Ou se você faz parte Do time Que sempre quis Um jogo Com gráfico bom Com muito conteúdo E etc Que tem esse estilo De gráfico Anime chip Né Então é isso aí Um grande abraço A todos Eu vou nessa Falou Eita Fui Eita Não esquece De dar uma passada Na nossa loja De camisas de MMOs Com artes exclusivas E sugestões de estampa É só deixar nos comentários Do vídeo Beleza Então vamos lá Tchau